5 de setembro, muita gente não sabe, mas esse é o dia da Amazônia, a maior floresta do mundo, que alcança nove países diferentes. Faz bem para o mundo inteiro, mas a cada dia que passa ela está mais ameaçada. Então faça como eu, o Instituto Projeto Neymar Júnior. Ajude o WWF a proteger a nossa floresta. Compartilhe esse vídeo. Eu conto com você. Viva a Amazônia!